Quinto e último bloco do seu estilo de vida, eu volto apenas para agradecer pela tua presença, pela tua companhia, na verdade, durante todo esse dia, nessa segunda-feira, nesse início de semana, onde nós falamos hoje a respeito da queda de cabelo. E você pode estar revendo as entrevistas e as matérias no youtube.com.br canal AmazonSat. Você também pode ficar bem informado no portal Amazonia.com e também nos acompanhar com o caderno Estilo de Vida no Jornal do Comércio, no site www.jcam.com.br. Um excelente dia para você, cuide bem da sua saúde, amanhã nós estamos de volta a partir das 9h10 da manhã. Até lá! Você assistiu Estilo de Vida Oferecimento Oncoclean Os melhores exames e tratamentos oncológicos você faz aqui E até lá! E até lá! E até lá! E até lá! E aí E aí